Configuração do provedor TapirLink A configuração do provedor de dados TapirLink é feita através de uma forma de entrada de dados dividida em seis seções. 1. Metadados 2. Fonte de dados 3. Tabelas 4. Filtros 5. Mapeamento 6. Parâmetros adicionais Abra um navegador de internet e acesse o endereço www.http.localhost.tapirlink-admin-configurator.php Pressione o botão Add para agregar um recurso de dados. 2. Metadados O primeiro passo corresponde a um modelo para ingressar os metadados do recurso. Tanto nesta como nas demais formas de entrada de dados de TapirLink, é possível obter uma descrição de cada espaço ao posicionar o mouse sobre o nome do mesmo. Os espaços obrigatórios estão marcados com um asterisco. Observe o vídeo e preste especial atenção a como preencher o espaço Access Point. No vídeo, você também pode observar como preencher os espaços de informação geral correspondentes a identificação do recurso, linguagem padrão, título do recurso e sua descrição. Observe que os espaços que não são obrigatórios podem ser eliminados com o botão Remove. Posteriormente, complete os espaços das entidades ou instituições relacionadas com este recurso de dados. O identificador, o nome, os papéis, a descrição e o endereço, entre outros. Para cada entidade, devem ser preenchidos os espaços correspondentes a pelo menos uma pessoa que faça o serviço de contato. Esses espaços são o nome, os papéis e o endereço de correio eletrônico como mínimo. Fonte de dados No passo 2, a fonte de dados do recurso é especificada. Como exemplo, se apresenta no vídeo a configuração correspondente a um banco de dados no Microsoft SQL Server. Primeiramente, é escolhido de uma lista o dirigente correspondente a SQL Server. Logo, se preenchem os espaços de codificação, fileira de conexão, nome de usuário, password e o nome do banco de dados. Consulte na documentação do Tupperlink como preencher cada espaço de acordo ao tipo de fonte de dados com o qual estiver trabalhando. Tabelas No passo 3, se apresenta uma lista para escolher a tabela principal e o lugar correspondente ao identificador único. Normalmente, este identificador corresponde ao que está relacionado aos espécimes ou às observações como, por exemplo, o número de acesso ou o texto correspondente ao código de barras. Mapeamento Aparece também uma opção para estabelecer relações de dados com outras tabelas. Filtros Pode ser agregado um conjunto de filtros para limitar os dados publicados a registros que cumpram certas condições associadas a taxonomia, geografia ou datas, entre outros critérios. Mapeamento Neste passo, é estabelecida a correspondência entre o esquema de referência, como por exemplo, o Darwin Core, e suas extensões, com os espaços do banco de dados local. O botão Automap permite associar automaticamente aqueles espaços que tenham um nome igual ao que se especifica no padrão correspondente ao esquema de referência. Para aqueles espaços que se chamem diferente, pode ser especificado manualmente a coluna correspondente no banco de dados e, se for necessário, o tipo de dado. Parâmetros adicionais Parâmetros adicionais Neste último passo, se configuram vários parâmetros adicionais que, em algumas ocasiões, podem ser úteis. É recomendado conferir a documentação de TarpirLink para uma descrição de cada um. Após pressionar o botão para salvar o recurso, o nome deste deve ser sido agregado à lista da tela inicial. Clique sobre o nome do recurso para seguir uma conexão que o levará a um resumo do estado deste recurso. Ao pressionar o botão Access Point, você poderá ver os metadados recém-ingressados no formato XML. No endereço Você poderá fazer consultas de teste, para assim ter uma ideia de como se comportarão os dados em um portal de consulta ou outra ferramenta similar. O Credo No endereço Neste último passo, vamos最後 Por quê? O могу 1965 E aí